Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Imortal Soul E galera, saiu novos vazamentos, Itigo Dangai, todas as habilidades do Itigo Dangai Saiam aí também as novidades, mais algumas novidades do evento de aniversário Que eu acho galera, que já deve estar chegando na próxima semana Já que é praticamente a última semana aqui de março, praticamente né Acho que ainda pega um pouquinho da outra, mas na outra semana já fica um pouquinho bem em cima né Porque é março, então tem que chegar na próxima semana, cara, senão vai ficar esquisito Então galera, já chega sentando o dedo no like, não esquece não Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações Pra não perder nenhuma novidade, tem novidade boa galera, tem muita novidade boa Então se inscreve aí pra você não perder as novidades, beleza? Vamos seguindo aqui Galera, primeira coisa que eu vou falar pra vocês Itigo Dangai, habilidade Rapaz, meu Deus do céu galera Vou ler um pouquinho sobre as habilidades do Itigo Dangai aqui né Nós já estivemos aqui ó, vamos lá Cadê o Itigo aqui, cadê o Itigo, 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 Itigo Cadê meu Itigo rapaz? Nem sei onde tá meu Itigo agora Eu passei do Itigo, tô ficando doido, nem tô enxergando o Itigo mais aqui nesse troço Itigo Será que tá tão fraco assim meu Itigo? Cara, cadê meu Itigo? Eu passei gente Ai meu Deus Cadê você rapaz? Ó, Biakuya Ah, Itigo aqui, meu Deus do céu, tá enxergando Enfim, Itigo nós já tivemos roupas dele né É, a primeira versão dele foi essa daqui Tivemos a segunda versão, que é a qual a outra zampactou Que é já da batalha de Sereitei E tivemos a versão aqui dele, que foi a Bankai e Stop Acabou, parou por aqui Não veio até agora a versão dele com a máscara de... Rapaz, a máscara aqui é quando ele bota lá, de Hallow né Aquela máscara de Hallow, não chegou ainda Não chegou, eu ainda espero que algum dia chegue isso no jogo Que eu acho super interessante ter essa versão Uma roupa mesmo, não precisa nem ser um personagem Pode ser a roupa pra acrescentar aqui Vamos ver se vai chegar Mas vamos falar sobre o Itigo Dangai Que é a versão dele assim Que eu mais curto dele É a versão dele Dangai Eu gosto muito, muito mesmo Dessa versão, tanto no anime Epa, gosto pra caramba Vamos começar falando aqui das habilidades dele Galera, maestria Que nada mais é do que o combo né A gente tá acostumado aqui ó O combo, vou ler pra vocês Lembrando que a gente já teve essa versão do Itigo Aqui não seria o Itigo branco né E já tivemos o Vasto Lord Então essa vai ser a quarta versão do Itigo No jogo assim, vai ser bem top de se ver Cara, eu acho bem interessante Essa principalmente Mas vamos lá cara É, combo que na verdade é o Mastery Em inglês Vamos lá Causa dano a um inimigo Itigo Mugetsu Opa, pegou a visão É rapaz, calma aí Recupera 250 de Fúria Então ele vai atacar o inimigo E vai recuperar 250 de Fúria E ganha 25% de chance de crítico Por duas rodadas Galera, 25% é bastante coisa Será Sky que é bastante coisa? É bastante coisa galera Muita coisa mesmo 25% de chance por duas rodadas Preste atenção Se ele der a skill nessa rodada Ele der a skill no segundo Já são 5 Sei lá Aí bota aí 50% de chance de crítico É muita coisa cara Claro que isso não vai se acumulando assim galera É difícil Mas Deixa eu ver aqui Se aqui mostra Por exemplo aqui Deixa eu ver se ele aumenta A crítico Causa do inimigo Com dano aumentado em 40% Com dano crítico aumentado em 40% Não vale aqui Enfim É coisa pra caramba galera É muita coisa Você pegar 25% de chance Numa skill É muito interessante Vamos seguindo aqui Por exemplo aqui no vasto lord Ele tem essa 40% de chance De reduzir a fúria Aqui não galera Ele vai ganhar Recuperar Um quarto da fúria Que ele precisa Pra dar o especial Então é 25% ainda De chance de crítico É muita coisa Vamos lá Agora pra passiva aqui A passiva dele galera Pressão espiritual Escalante Ichigo Mugetsu Olha o nome que eles estão dando aqui Ichigo Mugetsu Aumenta a taxa de dano No início da rodada De aliados Galera Ele vai aumentar A taxa de dano No início da partida Igual aqui Quem faz isso É o Acho que é o Zanguetu Cadê o Zanguetu Na sua passiva também Cadê o Zanguetu aqui Hoje eu estou Passando todos os personagens Estou nem enxergando mais Zanguetu Tá vendo aqui Estiver no campo de batalha Aumenta o dano do especial Dos personagens presentes Tá vendo aqui Aumenta o dano Do especial Mas no caso aqui Na pressão espiritual dele aqui Ele aumenta a taxa de dano No início da rodada De aliados Não é É Diferente disso aqui Porque isso aqui Ele aumenta o dano do especial Não Outro não É taxa de dano Então vai influenciar tudo Tudo que você fizer Vai ter No caso Maior dano Com Ichigo Mugetsu Na partida Vamos lá Se algum inimigo Estiver sofrendo de efeitos Debuff Algum efeito Debuff Galera Eu acho melhor Para mostrar para vocês Vamos aqui Cadê Cadê você Aqui Ichigo Branco Bleed Control Cannot take action Debuff Galera Tá vendo aqui Qualquer efeito Debouff Acredito eu Que seja Um efeito Vamos dizer De controle Num personagem Acredito que eles estejam Querendo falar disso aqui Cannot take the action Seria um Não seria Um dano contínuo Seria um Acho que realmente Um efeito desse aqui De paralisação Stunt Freeze Beleza Acredito que seria Debuff Debuff O buff É quando você Upa o time Você dá um efeito De ataque Você dá algum efeito O debuff É quando ele Ele tá com alguma Desvantagem Seria esse daí Aquele que eu Que seja Essa parte Aqui de controle Mas enfim Ichigo Mugetsu Ganha 12% De aumento Na chance De crítico Até o final Do turno Até o final Da rodada Desculpa Turno não Rodada galera Então naquela rodada Ele vai ter Essa chance Aumentada Então mais 12% De chance É muito crítico Galera É muito Crítico Não é pouco Crítico Não é crítico Pra caramba Vamos aqui Para a Reige Rapaz A Reige O nome da Reige Galera Mugetsu Vamos lá Mugetsu Então você já imagina O que vai acontecer Daqui a pouco Falo com vocês Mas vamos lá Causa Dando a coluna Inimiga Então ele vai atacar Igual o Vasto Lorde Galera Ele vai atacar Igual o Vasto Igual o Itigo O Itigo Branco não Que é diferente Então ele vai atacar Igualzinho O Itigo Só que ele é O Mugetsu Não sei nem onde está O meu Vasto Aqui nesse troço Hoje não estou achando Ninguém aqui Rapaz Meu Deus do céu Passei Não passei Com certeza Está aqui O Itigo Só que é o Itigo O Vasto Lorde Então ele vai atacar Em fileira Dois personagens Vamos lá Mais um dano Adicional De 40% Para alvos Cujo HP Seja inferior a 50% Então se ele estiver Atacando um personagem Com HP Inferior a 50% Ele vai causar 40% a mais De dano É muito dano É muito dano Por que que eu falo Que é muito dano? Galera Aqui na habilidade Da Unohana Para você ter noção Ela aumenta aqui 50% E já fica Um troço absurdo Tanto que o pessoal Usa ela Para poder Ter esse aumento De dano E conseguir causar Um dano absurdo Então imagina Seu personagem Já ter isso Basta o outro Ter menos de 50% Então em qual posição Que ele vai entrar Ele vai entrar Basicamente em último Porque ele tem que pegar O cara já Com a A vida lá embaixo Tem que ser Para dar mais dano Beleza? Se algum dos alvos Estiver afetado Por debuff Vamos lá Este ataque Vamos lá Este ataque Causa dano crítico Aumentado Em 30% Mas que coisa roubada Galera Então imagina um personagem Que tenha um debuff E tenha Menos de 50% Ele vai dar um dano Assim se ele der crítico Provavelmente ele vai dar crítico Vai ser um dano Absurdo Muito forte Muito forte mesmo Espera um hit Assim tipo O ataque de muguetes Vai ser um troço Absurdo Para matar os dois mesmo Se tiver um HP baixo Vai morrer Vamos lá 30% de dano crítico Então dano crítico Eu falo para vocês Eu expliquei isso já Dano crítico galera É esse aqui Chance de crítico Não Critic Strength Ou seja Dano crítico Os efeitos de dano São aumentados Para o alvo Que recebe esse dano Então vamos dizer Você tem 30% de dano crítico Se o seu personagem Tem crítico Você vai dar 30% A mais de dano Beleza Vamos seguindo aqui Depois que a arma despertar O dano é bastante aumentado E este ataque Causa dano crítico Aumentado em 60% Se algum alvo Estiver afetado Por debuffs Vou ler agora aqui A rage dele completa Galera A rage mais dele Cadê Vamos lá Rage mais Mugetsu Despertado Causa dano maligno Coluna inimiga Beleza Dois personagens Mais um dano adicional De 60% Para alvos Cujo HP Seja inferior a 50% Olha o quanto aumentou Passou até A habilidade Da própria Nohana Galera Passou Da habilidade Da nossa querida Nohana Passou para 60% Vamos ver aqui Com o Vastor Lord Como é que funciona Olha o Vastor Dano inimigo Coluna 20% A mais Espera aí Passar por Português Para o mais fácil Não tem que traduzir Tem que falar Tem que Muita coisa Vamos lá Vamos passar por No especial dele Que é um especial Galera Muito forte Absurdamente forte Ele causa Dano Bac Esse Bac Para quem não sabe Caso o alvo Tenha mais de 70% De vida Restante Causa 60% De dano Extra Caso O alvo Tenha mais De 70% De vida Restante Causa 60% De dano Extra É o mesmo Dano Extra Galera Tá vendo São 60% Então o Vastor Com arma Dá muito Dano Então você imagina Ainda O Mugetsu Vamos lá É 60% Para alvos Cujo HP Tá Tá Ele vai causar 60% Para alvos Cujo HP Seja inferior A 50 É diferente Do Bac Tá Só pra vocês Ficaram sabendo O Bac É acima Essa habilidade É inferior Se algum Dos alvos Estiver afetado Por debuffs Este ataque Causa dano Crítico Aumentado Em 60% Galera Sky Mas não é muita coisa É muita coisa Olha só aqui Essa é minha Halibel Ela está aqui Com a Warzone De crítico E técnica Vou te mostrar A quantidade De dano crítico Que a minha Personagem tem A minha Personagem Galera Tem chance De crítico 40% E a força Do crítico Dela É 37.9 Quando a minha Halibel Dá crítico Ela dá Muito dano Então imagina Você pegar E quase que Dobrar Esse dano E distribuir Em dois Personagens Galera É muita Coisa Muita Coisa Não é pouco Não é muito Dano Então se ele der Um dano Num personagem Que tem Abaixo de 50% De HP E vai dar 60% A mais de dano E ter crítico Já deu Aí Rapaz Já deu 120% Se tiver Nohan Dá quase 200% Mais de dano É muita Coisa Galera É muita Coisa Mesmo Então O Mugueso Está muito Roubado Ofensivamente Beleza Aqui não Falou ainda Do Do quesito Se ele vai ser Tigre Se ele vai ser Dragão Se ele vai ser Pássaro Se ele vai ser Tartaruga Qualquer coisa Eu não sei Pode ser que ele seja Dragão Pode ser que ele seja Tigre Pássaro e tartaruga Eu acho difícil Eu acho difícil Mas nunca se sabe Mas eu acho difícil Porque ele é muito Voltado Para a parte De dano Galera Muito dano Mesmo Então é um Personagem Excepcional Que eu aguardo Ansioso Para ver E até para enfrentar É bom enfrentar Personagem forte Te faz forçar E evoluir Cada vez mais O seu time É muito top Mas enfim Mais coisas Do aniversário Galera Vamos falar do aniversário Agora Eu já falei Comentei com vocês Que eu acredito Que isso vai ser Na próxima semana Vamos ter um novo Frame Galera Com umas florzinhas Assim Cadê Frame seria Essa moldura aqui Vamos ter uma nova Moldura Que está aqui Eu não tinha percebido Que estava aqui Já estava aqui Galera Eu não tinha visto Vamos lá Moldura de aniversário De um ano 2021 Galera Esta aqui É a moldura É uma moldura Vermelhada Com algumas rosas Assim Acho que Flores de cerejeira Aqui na parte direita Superior Muito bonito Muito top Já está até aqui A moldura Para a gente poder ver Por isso também Que eu acredito Que já chegue Na próxima semana Até porque Senão vai extrapolar O aniversário Enfim Vamos ter esse frame Vamos ter galera O R Charge Choice Pack Ou seja Vamos ter um pack Tipo esse daqui Está vendo Para escolher fragmentos Mas vão ser fragmentos De personagens O R Então galera Tome cuidado Com o fragmento Se chegar arma Para você Se chegar Você está querendo a arma Que você quer botar Um personagem 5 estrela Quer botar com arma Calma seu coração Calma seu coração Que muita coisa Vai vir Nesse evento de aniversário Eu já estou falando Isso há muito tempo Estou aí Mais de duas semanas Martelando Nessa mesma tecla Toma cuidado Não gasta Suas jades Vai vir coisa boa Toma cuidado Beleza Depois do disco Eu não avisei Vai vir fragmentos Para você coletar Esses pacotes Com fragmentos De UR A escolha E também UR Exclusive Weapon Choice Pack Ou seja Packs Também de armas Exclusivas Que nós vamos poder Coletar Beleza Então Fique esperto Como falei Teve Essa Mugetsu Skill Todas as skills Do íntico Dangai Que na verdade Na verdade Na verdade A sua rage Vai ser O Mugetsu Beleza O Mugetsu Vai ser a rage dele Então ele deve Nessa transformação No especial dele Se transformar No Mugetsu E atacar Galera Eu sinceramente Espero que fique Muito bom Tem que ficar lindo Maravilhoso Ser o melhor Assim Tipo O melhor especial Mais bonito De todos Tem que ser A Waze Não pode falhar Nessa Nesse ponto Porque É um personagem Muito aguardado Tipo assim É um dos personagens Mais queridos Dos fãs De Blitz É o Mugetsu Então se eles vacilarem No Mugetsu Vai ficar feio Então tem que fazer Uma parada Top demais Outra coisa Galera Que vai chegar Pra gente finalizar Aqui Beleza É a nova versão Do Aizen Isso mesmo Nós já tivemos Aqui A versão dele Normal Que é o Aizen Da Sereitei O Capitão Depois nós tivemos A versão do Aizen Tem Las Noches Eu não tenho Aqui pra mostrar Pra vocês Mas tem Que é aquele Com o cabelinho Pra trás Sem o óculos E já tivemos A outra versão dele Que é essa versão Aqui V3 Que é a versão Que ele já se juntou Com o Hyogoku 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 A versão dele Vai ser o Aizen Fusão 4 Que ele vai ter Aquelas asas De borboleta Entendeu Não é o Black Mask Ainda Que é aquela cara preta O boi da cara preta Não é ainda É a versão Só comente com asas Beleza Então também Já está confirmado Que provavelmente Um dos próximos Banners Deve estar chegando Esse novo Aizen Não tem informações Nenhuma sobre ele Não sei se vai ser Tartaruga Pássaro Qualquer coisa assim Não sei Sei que vai estar chegando Pra gente Logo logo aí Beleza E essas aqui Foram as novidades Espero que você tenha curtido Espero que você tenha gostado Das novidades aí Muita coisa boa Se prepara pro Mugetsu Quem gosta de time Com bastante dano Mugetsu é perfeito Cara Perfeito mesmo Imagina o Mugetsu Com o O Vastor Lord Pra que é isso Com uma troca Assim absurda Mas Enfim Deixa as informações Pra depois Galera Se você gostou Se você curtiu As novidades aí Deixa no like aí Não esquece O like é muito importante Pra ajudar o canal Se você não é inscrito Se inscreva no canal E já ativa Todas as notificações Quando sair um vídeo Já aparece pra você aí Se for Se você quiser assistir o vídeo aí Tiver do seu interesse O tema O assunto e tal Aí você já assiste Porque vai aparecer pra você Você não precisa ficar procurando E se você tiver algum assunto Que você queira te levantar Alguma ideia Alguma dificuldade Se já tem Deixa no comentário aí Que eu trago um vídeo Pra vocês aí Ensinando Ou dando algumas dicas Beleza? E é isso aí Até o próximo vídeo Valeu!